Fala galera da terceira série, tudo bem? Eu sou professora Rose Clare e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre Enem. E hoje eu trouxe para vocês como eu prometi algumas questões aí para nós discutirmos e o assunto de hoje são as artes integradas, artes integradas que trazem nas suas práticas artísticas, desde as artes visuais, a música, o teatro e a dança, podendo também envolver questões literais, ok gente? Então vamos lá para a primeira questão. Nessa primeira questão, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma questão do Enem de 2018. Eu gostaria que vocês observassem nessas questões, muito importante que vocês analisem primeiramente os textos, se eles são verbais, não verbais, quais são as informações que esses textos trazem até nós, tá certo? E nessa questão nós temos aqui o texto 1, que é uma fotografia, né? É uma fotografia de uma performance artística. Não esqueçam sempre de ler, né? Aquilo que está ali no rodapé da imagem. E vamos lá para o texto 2, pessoal. O texto 2 fala sobre a body art. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então vejam aqui que nós estamos falando no segundo texto sobre body art, pessoal. Vamos lá às alternativas. Olha só, nos textos, ou seja, você vai ter que analisar os dois textos, a concepção de body art está relacionada a que intenção, gente? Vamos ver aqui nas opções. E a letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Após você observar tanto o texto 1 quanto o texto 2, saber ao que se destina a body art, como ela se movimenta, como ela trabalha, quais dessas alternativas aí você acredita que possa ser a alternativa correta? No próximo slide nós vamos falar tanto da alternativa correta e por que ela está correta, como nós vamos dizer aí quais são as que estão incorretas e por que. Tá certo, gente? É muito importante que vocês saibam disso. Vamos lá então. A alternativa correta é a letra B, pessoal. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Usar o corpo como expressão artística. Tá certo? E por que então essa resposta correta? Porque a linguagem artística da body art, com tradução para o português, que é a arte do corpo, se utiliza justamente como matéria e suporte principal, o corpo do artista, privilegiando-o como meio de criatividade e de expressão, pessoal. A letra A está incorreta por quê? Porque a composição não está colocada aqui como elemento de análise, certo? Aí nós temos ainda uma complementação lá da letra B, né? A artista portuguesa Helena Almeida, que é lá do texto 1, produz uma obra extensa em que utiliza, sobretudo, o corpo como suporte elementar pessoal, certo? O que é inerante à body art, ok? No texto 2, é revelado para que além da pintura, o desenho corporal, o corpo em si pode ser utilizado como um suporte artístico pessoal. E aí nós temos ainda aqui a letra C, letra D e letra E, que são incorretas. A letra C por quê? Porque a intenção da body art não é discutir políticas e talvez ideologias, tá? E a letra D, a obra não tem a finalidade de compreender a autonomia do corpo em momento algum, mas sim usá-lo como suporte pessoal. A letra E, em nenhum momento ficou clara a relação entre o corpo do artista e o espectador. E vamos para mais uma atividade, gente, a atividade 2, né? Vamos lembrar que nós estamos aqui fazendo referência às artes integradas. Observem aqui nessa imagem, pessoal, da atividade 2, tá? Nós estamos observando, é uma imagem fotográfica de um grupo aí, né? Que faz uma menção aí a vários elementos das artes. Observem bem essa imagem e vamos aqui, então, à questão, gente. Olha só, o grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que tem referência estética no rock, no pop e nas músicas folclóricas brasileiras. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. A partir do quê, gente? De que informação a gente pode trazer aí e refletir para esse enunciado? Lembrando, mais uma vez, a vocês que vocês precisam se ligar nos enunciados e também nos rodapés das imagens, tá certo, pessoal? Letra A, a disposição cênica dos artistas no espaço teatral? Letra B, a integração de diversas linguagens artísticas? Vamos lembrar lá do conceito, né? Da arte integrada. Letra C, sobreposição entre música e texto literário? Letra D, manutenção de um diálogo com o público? Letra E, adoção de um enredo com um fio condutor? Vamos lá? E aí, gente? Qual delas seria a resposta correta? Vamos passar para o próximo slide e analisar, ok? Nós temos aqui como resposta correta a letra B, a integração de diversas linguagens artísticas. Corretíssima, por quê? Porque as artes integradas trazem isso dentro da sua concepção. E aqui nós estamos falando sobre o grupo teatral, né? O teatro mágico, né? O grupo teatro mágico, que é conhecido pelas suas atuações performáticas, pessoal. É uma mistura de vertentes artísticas, né? Questões relacionadas com o grupo e com a opereta do século XIX, né? No caso das operetas aí que foi falado na questão. Em que também se exibia em uma mesma apresentação diversas linguagens artísticas, tá? Como a leitura de textos, músicas e também acrobacias, né? A artes circense aí sendo inserida nesse contexto, tá bom? E aí nós temos a letra A, que seria incorreta, né? Essa é uma característica da ópera, mas não está relacionada à originalidade mencionada no texto. Letra C, também é incorreta, esse é um elemento também presente nas operetas, mas não se relaciona com a originalidade. Letra D, que também é incorreta, não há diálogo entre os artistas e o público nas operetas. Letra E, incorreta também, o enredo como fio condutor também é uma particularidade da ópera, entretanto não está vinculada à originalidade que o exercício sugere, ok? Então, gente, prestem muita atenção, procurem sempre relacionar, buscar o assunto, saber de onde ele vem, ler todas as informações pertinentes na questão, tá certo? A próxima questão, na verdade não é uma questão, nós vamos falar um pouquinho sobre Teatro Mágico, né? Que é esse grupo teatral brasileiro que popularizou aí, né? O seu trabalho na internet, sendo um dos primeiros grupos a permitir downloads de suas músicas gratuitamente e faz aí referência e faz propagandas e faz divulgação nos mais diversos meios de comunicação, como Facebook, WhatsApp e YouTube, ok? Na atividade 3, nós temos aqui também uma questão do Enem de 2017, né? Vejam lá o texto 1 comigo, gente. Texto 1 é uma imagem, né? É um grafite do grafiteiro Espeto que está no Museu Afro-Brasileiro de 2009, ok? Observem todos os elementos dessa obra. Leiam o rodapé, vejam sobre o que se trata. Aí nós, aqui também é um texto não verbal, né gente? Porque se trata de uma imagem. E aí nós temos o texto 2, que diz assim. Espeto, Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, né? É um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento da sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Gente, presta atenção que muitas respostas do Enem estão dando dicas para vocês lá nos enunciados ou nos textos. Prestem atenção nisso, certo? Vamos lá então, gente. O grafiteiro, né? O grafite, perdão. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasileiro, revela elementos da cultura brasileira conhecidos como, gente? Vamos lá. Letra A. A influência de expressões abstratas? Será? Na representação de lendas nacionais? Na inspiração das composições musicais? Será, gente? Nos traços marcados pela xilogravura nordestina? Letra E. Nos usos, perdão, característicos de grafismos do skate? Será, pessoal? Vamos lá que nós vamos ver a resposta e eu vou mostrar para vocês como que muitas vezes a resposta está bem na nossa cara. Tá certo? E olha só, a alternativa correta é a letra D, gente. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Viram lá que no texto 2 fazia referência à viagem que ele fez com o grupo Rapa pelo Nordeste, certo? E a xilogravura, né? A gente vai falando aqui que é uma expressão artística muito presente na cultura nordestina, na literatura de cordel, pessoal. Que são, né, um elemento muito popular no Nordeste. Na xilogravura, gente, é necessária a produção de uma matriz que depois é impressa no papel. E assim você pode escrever poemas, você pode criar desenhos, ok? Então a resposta correta é a letra D, nos traços marcados pela xilogravura. E por que as outras não estão corretas? A letra A. O artista não usa a arte abstrata como inspiração, o que percebe-se através dos elementos figurativos da sua obra. A letra B é incorreta porque aqui não há uma representação de lendas nacionais, mas de figuras comuns presentes no povo brasileiro, certo? Principalmente no nordestino. E a letra C não está correta porque, pessoal, não é possível perceber relação da música com a obra de espeto, embora ele estivesse, claro, sempre relacionado à música. Letra E não está correta porque a cultura dos skatistas não evidencia-se no trabalho de espeto, embora ele tenha uma relação forte com o skate, apesar do seu envolvimento. Então, pessoal, observem aqui que é, mais uma vez, a arte integrada, trazendo o grafite para a cultura popular, tradicional, nordestina. Pessoal, por hoje, a gente fica por aqui. Mais questões do Enem daqui a uns dias para a gente analisar, tá certo? Se liga porque essa é a nossa segunda aula. Nós temos mais duas aulas sobre Enem. Vai revisando lá as suas aulas anteriores, lá quando nós falamos das vanguardas europeias, que nós vamos discutir algumas questões sobre as vanguardas europeias no Enem. E se liga, pessoal, porque todo esse conteúdo está disponível na plataforma Eduque para você baixar, ler os textos, assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Até a próxima. Tchau, gente! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri